Careta Contentor, contém a viola, regra, não estabelece, Rússia e DNTT. Também na equipa conjunta, DNTT, se aplica medidas rigoroso, inclui a aplica, multa, dólares, retorno, resen, lima, banheira, viola, regra. Diretor-Geral Transporte e Comunicação, Gaspar de Araújo, durante a conferência em prensa, a Teten, ato reduz o engravamento e o capital dele. Rússia, início, fulano, fevereiro, equipa conjunta, a rua implementa despais, Rússia e Ministério do Transporte na Comunicação, Rússia, regulariza transportes pesados no Careta Contentor, neve circula e redililaran e inclui transporte pesado, Sira, Rússia, fronteira, Maidili. DNTT considera transporte, Sira, não é sempre a moça, o engravamento e a capital dele. Atu, a menos, bem, engravamento e a cidade de Laran, orçando, a entenda de governo, a saia do espaço conjunto, entre o Ministério do Transporte e Comunicação e o Ministério do Interior. Rússia, regulariza transporte pesados, ali o transporte devemos circular e a porta, ali, para o que é feito, e agora, a fronteira, mais de Laran. Diretor, Departamento de Trânsito, no Segurança Rodoviária, Superintendente, João Belo, dos Reis Ateten, o se parte, Polícia de Trânsito, se implementa despais, o conjunto, né? Rússia, rigoroso, atu, neve, le minimiza acidente e engravamento. No engravamento, neve acontece, eha, de Lilaran. Controlamento, movimento, contentores, o transporte pesado, neve, ma, lau e a Dilaran, ali, relaçando o espaço conjunto, neve, ma, guia e teona. Parte, por esse trânsito, se implementa, né? Rússia, rigoroso, tam, pa, primeiro, atu, minimiza acidente, neve, ma, causa, o seu movimento, que é tabu, tira, e, depois, segundo, atu, minimizamos, engravamento, neve, ma, sempre acontece, e, a relação, o movimento, tempo, hora, serviço, não sai serviço, né? Neve, se parte, trânsito, Laje dúbidas, quando despais, onde tu, a, u, embegore, de a, un, a me, se implementa, rigoroso. Vice-presidente, se aceita ele, assunto transporte, Fernando da Silva, Teten, setor privado, janeçam, parceiro, governo, pronto, colabora, no cumpri, despais, o governo, nian. Obrigado, por tine, nada. Los dunic, até, a mi, sector privado, durante, a mi, fo, su, estambar, le, o governo, mas, a tu, enxamos, tamba, idane, ministro, na enro, mas, na, na, no, dar, parceiro, de, o governo, sector privado, o governo, a mi, pronto, a tu, a tu, colabora, e pronto, a tu, halotuir, decreto irané. Governo se penaliza transporte siranebe, o en gira, la cumpri, regras, refere, Zoni Magno, Miguel da Costa, Bartateli.